Vocês estão prestes a existir A ganância do homem é tão grande Enquanto o Brasil se espante Na terra vocês vão subir Mas depressa não voarás Ando ai que o correntão vai te pegar Corre ouça a pintada Que o esteira vai te atropelar Voa pra longe, juridico Voa que a grade vai te matar Corre damando a bandeira E a plantadeira vai te esmagar O progresso é coisa boa Traz comida pras pessoas e também pros animais Mas precisa respeitar as vezes que tem Preservar as beiras dos rios Não desmata jamais Vai depressa louco o guarão Vai que o correntão vai te pegar Corre ouça a pintada E o esteira vai te atropelar Voa pra longe, juridico Voa que a grade vai te matar Corre damando a bandeira E a plantadeira vai te esmagar Existe a reserva legal Para atirar na luz do mal Protegendo a pau e a flora Mas precisa respeitar as vezes que tem Conservando a água e o solo Perpetuará nossa história Vai que o correntão vai te atropelar Vai depressa louco o guarão Vai que o correntão vai te pegar Corre ouça a pintada E o esteira vai te atropelar Voa pra longe, juridico Voa pra longe, juridico Voa pra longe, juridico Voa pra longe, juridico O voa que a grade vai te matar Corre damando a bandeira Que a plantadeira vai te esmagar